Tá bem, Otembus. Custa meio milhão, só que eu vi pinturas bem melhores em revistas e em quadrinhos. Isso foi o que você disse quando compramos o Picasso. O que é que você quer? Isso ou a Ferrari? Ambos. Passam seus jogos, senhoras e senhores. Passam seus jogos. Carta, por favor. Quanto está perdendo o Leferro nesta noite? Eu acho que uns cem mil. Passam seus jogos, senhoras e senhores. A banca está aberta para as apostas. Por favor, senhoras e senhores, façam seus jogos. A banca está aberta para as apostas. Senhoras e senhores, vamos encerrar as apostas. Atenção, senhoras e senhores, a banca tem um limite de mil francos. Façam suas apostas. Vamos encerrar as apostas, senhoras e senhores.